É o DJ no Carbite que tá chamado no grau Só os mestres no Free Fire, no pique bandido mau Vai passando cerol e tome vral, vral, vral Só os capa terrorista que vai derrubar geral Vai passando cerol e tome vral, vral, vral Só os mestres no Free Fire, no pique bandido